Na manhã desta quinta-feira, Major Gilberto Brito relatou à imprensa as principais ocorrências das últimas 24 horas, entre elas, a recuperação de duas motos no município de Balsas e a prisão de uma dupla por assalto no município de Taço Fragoso. A Polícia Militar fez a recuperação de duas motos roubadas, né? Em uma dessas ocorrências foi feita a prisão da pessoa que estava conduzindo essa moto, né? Então esse indivíduo que já teve passagem pela polícia foi preso ao toalho fragmento de alívio. Houve um assalto na cidade de Taço Fragoso, onde uma dupla adentrou a residência, né? E que lá foi subtraído vários objetos, né? A Polícia Militar fez diligências, conseguiu localizar essa dupla, né? Com ele foi recuperado o material roubado, né? E conduzido para a cidade de Balsas, onde foi o toalho fragmento de alívio. Lembrando que essa dupla também já tem passagem pela polícia. Na oportunidade, Major Gilberto Brito falou também como será a atuação da Polícia Militar em relação ao decreto neste final de semana na área comercial. Inicialmente eu quero até, inclusive, solicitar a classe empresarial que entenda esse momento. Então está previsto aí em decreto, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, é a proibição do comércio estar aberto. Essas são algumas atividades, né? Então nós cotamos aí com a compreensão de todos, porque a Polícia Militar vai estar fiscalizando, né? Juntamente aí com a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, o meio ambiente, como sempre a gente faz todos os dias, né? E esse final de semana, como se trata de fechamento total, nós vamos iniciar cedo da manhã, fazendo essa fiscalização todos os dias, né? Inicialmente, com certeza, no descumprimento será feita a parte administrativa, que é a notificação, e posteriormente, caso de residência, a Polícia Militar pode até fazer a condução. Isso nós não queremos fazer, né? Nós entendemos que é necessário ter a atividade comercial aberta, ativa, né? Mas, por considerar um final de semana só, três dias, né? Por mais que tenha prejuízo, mas é um momento realmente de sensibilização, nós temos que entender isso, né? É necessário, assim foram criados os decretos. Então nós contamos com a compreensão de todos, né? A Polícia Militar vai estar fazendo essa fiscalização, e eu tenho certeza que vai transcorrer da maior forma possível, sem maiores problemas. O comandante falou também sobre a fiscalização em relação a bares e restaurantes. Diariamente se faz a fiscalização do fechamento dos bares, né? Que são as nove horas. E esse final de semana, na verdade, ele não pode abrir, né? Hora nenhuma. Nem vender essa bebida através de delivery. Então, nós vamos estar também fiscalizando, beira-rio, né? Algum local onde as pessoas podem estar ali, juntas com o aglomerado, usando a bebida, né? Claro que nós pedimos também a conscientização das pessoas, que não adianta. E também nós não damos conta, né? De estar fiscalizando toda a cidade, uma cidade grande, né? E as pessoas sentindo essa fiscalização, ela sai do logador público e vai para a residência particular, vai tomar, vai estar aglomerando, ou então vai para a chácara, fazendas, para a zona rural, né? Então, acima de tudo, tem que ter a conscientização. Então, nós pedimos, assim, as pessoas terem essa conscientização, que nós estamos vendo aí o que está acontecendo, inclusive, perto de nós, aqui na cidade de Balsas, né? A gente observa aí o noticiário todos os dias, são várias pessoas contaminadas, as UTIs estão lotadas, tem gente na fila, então nós temos que, além de ver a nossa parte, nós temos também que ver a parte da outra pessoa, né? Para que, além de você, você não possa transmitir, né? Fazer com que transmite essa doença para os seus colegas, né? Para amigos, para as demais pessoas aí, que depois é tarde demais.